E o Arthur Lira que está sendo completamente bombardeado não só pela imprensa, mas também, claro, pela direita conservadora no Congresso Nacional por conta de sua postura um quanto tanto estranha, né? E ele, que não é bobo nem nada, depois de ter tomado essa pedrada que eu vou colocar para você aqui no plenário da Câmara Federal, já vou pôr o vídeo agora, segura aí, Lira corre pedindo ajuda para Bolsonaro e também o Tarcísio de Freitas e de maneira completamente estranha, né? Meia que obscura, Arthur Lira convidou Bolsonaro e Tarcísio para um jantar em Brasília e segundo fontes para discutir 2026 o que, por outro lado, deixou a base aliada do presidente Mula completamente endemoniada. Vamos ouvir aqui primeiro a lenhada que ele tomou e o tom, hein, que os conservadores estão falando com ele, né, o colocando no seu devido lugar. Senhor presidente Lira, é muito ruim estar aqui presente numa sessão onde o senhor, eu vou chamar de deputado Lira, deputado Lira, desrespeita várias e várias vezes os seus pares e não subordinados, não funcionários, não escravos, porque é o que parece às vezes quando a gente está aqui madrugada adentro votando algo que ninguém sabe o que é que vai ser votado, com exceção, obviamente, do presidente da casa e de algum grupo, mas ninguém aqui pode ser tratado dessa maneira, então, deputado Lira, é muito ruim esse desrespeito para com seus pares. Me dói ver que um presidente chega e diz, eu vou cortar sua palavra, eu vou cessear sua palavra, porque você não está seguindo o regimento interno? Olha quem fala! Meu Deus, será que não pesa na consciência? O que esse jovem deputado, né, está dizendo? É que Arthur Lira estava se comportando como um verdadeiro ditador na Câmara Federal, atravancando toda a ação da direita no Congresso Nacional e o Congresso resolveu, os deputados fizeram uma reunião, foram para cima do Arthur Lira, deram uma cercada nele e disseram para ele, isso aí, informação de bastidores, deram uma cercada nele e falaram o seguinte, meu irmão, você vai ter que decidir quem é você, porque a partir de hoje nós vamos começar a subir na tribuna da Câmara Federal e contar quem é você, tá? Não dá para você ficar em cima do muro. Ora você está do lado do Barbudinho Larápio, ora você está junto com o Bolsonaro, você vai decidir quem é você, porque senão eles vão colocar você exatamente na mesma condição do teu arque rival inimigo, né, o Renan Calheiros, que também é de Alagoas, porque, né, aquela velha história, era quando o Brasil não tinha direita, a briga entre PSDB e PT na política do Brasil não existia direita no Brasil, era a esquerda caviar com a esquerda coxinha, não é verdade? E aí, né, assustado com a resposta dos deputados no plenário federal, né, no caso aí, por exemplo, do deputado André, que foi para cima do Arthur Lira com toda a impetuosidade, dizendo para ele, vou começar a contar quem é você aqui nos bastidores, ou você toma uma posição, ou a casa vai cair, Arthur Lira rapidamente convidou Tarcísio e o capitão para jantarem juntos em Brasília, e olha só, discutir 2026, meu irmão. Quando se fala em discutir 2026, isso daqui soa como um verdadeiro pesadelo para a esquerda holândia, porque, sim, há quem diga, né, pessoas mais otimistas, nós que olhamos para o sistema do jeito que ele está funcionando, a gente fica meio, assim, pensativo, né, esperando a coisa acontecer. Mas muitos otimistas, muitos juristas otimistas estão dizendo que quando começar a cair por jurisprudência cada uma das condenações completamente equivocadas, arbitrárias e ditatoriais, né, do poderoso Xandão, né, uma das teses de que o Bolsonaro até 2026 pode disputar a presidência da República, eu, por isso, estaria hesitando até o exato momento em indicar alguém, né, Tarcísio e Bolsonaro são convidados para jantar com o Arthur Lira, e muitas pessoas acharam muito estranho, acharam meio esquisito, ou está chamando para poder realmente ajustar a sua imagem diante dos conservadores de direita do Brasil, porque tem ficado ruim para ele a forma com que ele tem agido no Congresso Nacional, por exemplo, né, não dando credibilidade para as mais 144 assinaturas de pedido de impeachment do Molusco, né, os vários, vários e tantos e tantas representações contra a arbitrariedade da poderosa corte brasileira, ao qual ele não anda fazendo nada. E aí, meu irmão, e aí o André foi para cima e falou para ele, vou dar só uma palinha, né, no plenário, e aqui ele faz esse discurso aqui, eu coloquei só um pedacinho para você, bastante irritado com a forma que o Lira vem conduzindo a Câmara Federal, dizendo para ele, o Brasil precisa conhecer quem é você, rapaz, você precisa sair do muro. Não é verdade? Que ele rapidamente chamou o Bolsonaro e o Tarciso para um jantar, que eu tenho a suspeita de estar acontecendo algo muito grave. Para mim, o Lira, pura e simplesmente, está querendo sondar, uns estão falando que ele está querendo se reconciliar para consertar a imagem dele e pedindo ajuda. Para mim, ele está querendo espionar quem, porventura, o capitão estaria aí para direcionar, né, como candidato para 2026, porque esse, na verdade, é o medo deles. O que você acha? Esse convite do Lura, do Tarcísio e do Bolsonaro para jantar com o Arthur Lira, é para reconciliação, é por medo, por conta, né, de deputados começarem a botar a boca no trombone e fazer uma pressão para cima dele, ou você acha que, na verdade, ele está espionando, querendo saber quem será aquele indicado pelo capitão para disputar 2026 e, quiçá, ser perseguido pelo sistema. Eu não sei. Coloca para mim aqui, nos comentários, o que você pensa. Opa, estou conectando aqui a minha tela com você e tem muitas pessoas falando Rodrigo, por que você está mostrando? Eu tenho que mostrar, porque, lamentavelmente, devido a tanta picaretagem na internet, nós, né, que trabalhamos há tanto tempo com isso, pessoas que tentaram, de todas as formas, surfar na onda daqueles que deram certo, mas depois não sabe dar continuidade no trabalho, eu estou abrindo aqui o meu celular pessoal, ó, está com o cabinho aqui, apenas passando aí para a sua tela, eu vou mudar aqui só para você ver que vai mudar junto, ó, preste atenção. Isso, ó, mudou junto, tá? Vou voltar aqui, ó. Rodrigo, profissão digital funciona mesmo? Olha, em sete dias de trabalho, aqui nessa plataforma, que está disponível no link da descrição, aqui, deste vídeo, tá? Profissão digital, link na descrição, em sete dias eu faturei R$2.365,51, tá? Em sete dias, vamos lá, em sete dias, 14 dias, mudei, você vê que mudou junto aqui também, em 14 dias, ou seja, duas semanas trabalhados, tá? Dedicados, R$7.544,72. O mais legal está aqui, dá uma olhadinha aqui, você está vendo esse saldo total no valor de R$10.926,71? Rodrigo, por que aqui está menor do que aqui? Te explico. Aqui, gente, é o que já está disponível na minha conta, ok? É o que já faturei. Aqui está somando, tá? A diferença que eu ainda tenho para receber da plataforma com esse valor. R$7.000,00, mais a diferença que eu ainda tenho para receber, através de boletos que não foram compensados, PIX que ainda não caiu, foram gerados, mas ainda não caiu, e outras transações, o total, até agora, de R$10.926,71. Aqui, gente, trabalhando com um celular na mão, nas minhas horas vagas. Então, eu não posso acreditar que você não tenha capacidade para isso, que teus netos, teus filhos, ok? Não tenham capacidade para isso, porque esse projeto não requer nenhum outro tipo de habilidade que ficam te exigindo por aí, a não ser você correr no link da descrição para adquirir conhecimento, técnica, e você vai dedicar, claro, parte do seu tempo para você também poder fazer, não é verdade? Resultados incríveis como eu estou fazendo. Então, está aqui, compartilhando com você. Quando eu digo que é possível você faturar até R$400,00 por dia, uma média de salário entre R$5.000 e R$12.000 por mês, a prova está aqui, em 14 dias eu já faturei R$7.544,00. Vou voltar aqui. Em sete dias, ou seja, uma semana, em uma semana, R$2.365,00. A pergunta que eu faço, tem gente que não ganha R$2.365,00 neste país de CLT, nem durante um mês, gente. É por isso que eu desafio mesmo, eu falo mesmo, saia do comodismo, venha aprender a poderosa profissão digital, mude a sua vida e transforme a tua história. Estou te esperando aqui, link na descrição. Corre lá! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho